O que é o meu poema? Bem, eu era de maná-la mequeda de clavência pelo meu poema. Eu ouviu-vos um poema que já que nos visitava, os amigos aberenques, perguntam-se nunca e ainda temos, não estou que saber o que sentiu a versão definitiva. Eu ouviu-vos, em vez que fosse um poema, diríamos... com valvisions clares, diguem-ho, que aqui nem nos regoneix e, talvez, nos senti um pouco com o flota. A ver, é um soneto. Agora, res mais. A terra e o oi. Llutha. Vigila que não trobo as palavras, que não sabe qual é o segredo do sol amante da mar, que não te espera. Não entevinha o custo do foco e a larga, l'empenta da brosta e o desejo, e os olores que contén o futuro. O feixismo es passeja com os hotéis, protegidos per aspectos de justícia, e usurpa o nome da cidadania. É hora de combatre contra o oi, a bala, a multida e os carrots, para que mantenha o tempo cada vez. Agora, res mais. La guerra e o oi. Lluta. Aplausos. 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 Aplausos.